E uma escavadeira caiu da carroceria de um caminhão esta manhã na Avenida do Contorno no bairro Funcionários, região centro-sul da capital. O veículo tombou na pista da direita entre as ruas Piuí e Praça Milton Campos. Parte da máquina, ou melhor, ficou pendurada na fiação da Avenida e escorada em uma árvore. Ninguém ficou ferido. Funcionários da BH Trans realizaram o trabalho de remoção da escavadeira. Neste momento, o trânsito no local está normalizado. O motorista responsável fugiu do local após o acidente e está sendo procurado. O fornecimento de energia não está afetado. O tempo deve ficar nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul, Triângulo, Noroeste, Centro, Vale do Rio Doce e Zona da Mata. Nas outras áreas, a tarde será de tempo parcialmente nublado. Em Chalé, na Zona da Mata, mínima de 14 graus. A máxima chega aos 35 em Freidaspar, no Jequitinhonha. Na capital mineira, os termômetros variam entre os 18 e os 28 graus. Bom, e a Anvisa proibiu a venda de quatro suplementos alimentares voltados para atletas no Brasil. Vamos ver. O primeiro deles, da marca Isofest MHP, foi suspenso por apresentar BCAA e por não se enquadrar em nenhuma das classificações previstas pela agência. Já o estimulante à base de cafeína para atletas, marca Alert A Hour, da MHP, foi suspenso por conter taurina em sua composição. O produto Carnivore, foi suspenso por apresentar teores de vitamina acima da ingestão diária recomendada e por apresentar substâncias que podem oferecer riscos à saúde. Por fim, o produto Probolic SR, da MHP, foi suspenso por não haver comprovação de segurança do uso. E a Copa do Mundo chegando e para muitas pessoas é uma hora de aproveitar, né, ganhar um dinheirinho extra. Em Belo Horizonte, tem gente que vai transformar a própria casa em moradia de turistas durante o Mundial. Mas é preciso tomar alguns cuidados antes de alugar o seu imóvel para a temporada, como você confere na reportagem de Camila Marinho. Um terço dos quartos desta pousada já está reservado para jornalistas chilenos. O local oferece sinal de internet, serviços de cozinha, café da manhã, além da piscina. E o melhor fica bem pertinho do Mineirão. O proprietário está otimista com a Copa. O que a gente tinha que fazer de investimentos, eu acho que nós já programamos e já fizemos. Já a Evânia, que também mora próximo ao estádio, pretende lucrar durante o mês do evento esportivo. A casa dela foi preparada para receber 10 pessoas. Esses caras iam bem instalados e estão muito próximos do Mineirão, né? Rapé é cinco minutos. Então, acho que facilita muito a vida, porque o trânsito aqui vai ficar muito complicado, né? Mas antes de alugar o seu imóvel para a temporada da Copa do Mundo, é preciso ficar atento a alguns detalhes importantes, como a definição de datas, valores e o contrato que deve ser elaborado. Quem aluga por temporada, por ali não haver a possibilidade de se exigir um fiador, para haver essa dificuldade, pede-se que seja pago antecipadamente e a lei permite isso. Em alguns casos também, além do pagamento antecipado, exige-se também mais uma parcela de aluguel ou a contratação de um seguro, sendo que esses valores são devolvidos ao final, para garantir que não vai haver nenhum dano ao imóvel. Ter um intermediário na transação também é importante. É o respaldo que você tem, né? Com certeza, é quem cuida do seu imóvel, quem vai fazer uma vistoria inicial, que tem que ser muito minuciosa, a gente tem que ter muita atenção nisso. Essa vistoria tem que ser minuciosa demais, os detalhes, porque você não vê, às vezes você entra na casa, você não vê a descarga, o cano foi quebrado, alguma coisa foi depredada. Um contrato bem feito é garantia de se evitar problemas posteriores, é garantia de você não ter ali uma informação que você alega que não sabia. A busca pela vacina contra a dengue está mostrando resultados positivos. Pesquisadores da UFMG comemoram a conclusão de mais uma etapa do trabalho. Já são oito anos de desenvolvimento de uma vacina contra o sorotipo 3 da dengue. Esse projeto foi iniciado, o sorotipo 3 era o sorotipo mais prevalente, circulante no país, e segundo, o sorotipo 3, ele está associado a um número maior de casos de dengue hemorrágica. A pesquisa é realizada em três etapas. A primeira é a preparação. A segunda, o teste em animais. Se houver a imunização, um estudo clínico é feito por, no mínimo, cinco anos para descobrir se a vacina vai funcionar em humanos. No caso da dose para a dengue, um passo importante foi dado. O que os pesquisadores comemoram é que a vacina trouxe 100% de proteção contra o sorotipo 3 da dengue em camundongos. A próxima etapa é fazer as experimentações em macacos. É uma fase muito próxima da fase que a gente almeja, que é a fase clínica. A fase clínica de estudo é quando você parte para o ser humano. Então, se a vacina funcionar em macaco, como ela funcionou em camundongo, a gente pleiteia os órgãos competentes, que regulamentam esses estudos, a gente pleiteia o início de estudos em seres humanos. O medicamento contém o mesmo componente viral usado na vacina que erradicou a varíola. Então, a gente pegou essa vacina, que é uma vacina extremamente segura, e transformou essa vacina em uma vacina transgênica. O que eu fiz? Eu coloquei um pedaço, um DNA do vírus da dengue, junto dessa vacina, dentro dessa vacina, no DNA dessa vacina. Os números da dengue em Belo Horizonte diminuíram em relação ao ano passado. São 74 casos confirmados no mês de janeiro, contra 464. A estimativa é que o estudo demore mais cinco anos antes de ser disponibilizado à população. E, enquanto isso, a prevenção continua sendo a melhor forma de combater o Aedes aegypti. E o Jornal Minas termina aqui. Uma boa tarde para você. E o Jornal Minas termina aqui.